Um amigo meu veio falar comigo hoje que ele é muito impossível e que ele tem um pavio muito curto. Ele estoura muito fácil e ele permite a raiva dele, controlar ele e fazer coisas que ele até se arrepende. E aí eu perguntei pra ele assim, eu falei, vem cá, velho. É você que faz parte da raiva ou é a raiva que faz parte de você? Porque você tá permitindo a raiva dominar você por completo e fazer coisas que você se arrepende? Quando estiver numa situação como essa, a melhor coisa que você pode fazer, se estiver numa conversa com alguém, por exemplo, é você falar, olha, daqui a pouco a gente conversa. E aí você se afasta, respira, se acalma e quando você vê que você, que a raiva já passou, você volta e conversa com a pessoa, porque senão vai ser briga de ego. E aí vão ter duas pessoas orgulhosas competindo pra ver quem é que vai ganhar do outro, quem é que vai dominar o outro. Ninguém vai ter capacidade de ceder, de reconhecer o próprio erro e entender como é que pode melhorar. Vai simplesmente ter briga, gritaria, xingamento, ofensa e pronto. E não é assim que se resolve as coisas. Então respira, se afasta, se controla pra não falar nada, só se afaste. Quando a raiva passar, você volta e conversa. Inclusive, se for uma pessoa aleatória, que te ofender, que te xingar, você vai devolver na mesma moeda? Você é tão fraco assim que você não consegue se controlar? Simplesmente te ofendeu, você precisa ofender de volta? É assim, olho por olho, dente por dente até hoje? E se você é cristão, o que Jesus diria sobre isso? Isso serve, inclusive, pra tomar uma decisão, que o melhor momento pra fazer isso é quando você tá tranquilo, de boa, racional. Não é nem quando tá muito feliz, nem muito triste, nem com muita raiva. Então, quando isso acontecer, espera o tempo passar, deixa a emoção ir embora e aí você pensa direito. Aproveita e me segue aí. Aproveita e me segue aí.